Já que a gente falou do Gasparetto, como é que você conheceu o Gasparetto? Conta um pouco dessa história. Olha, essa história é longa. Eu vivi no Rio até os meus 28 anos. Então, isso era 1989. E eu, então, ficava uma semana em São Paulo, uma no Rio. Eu ficava indo e voltando. Chegou uma hora, eu não aguentava mais ver ônibus, e nem a Dutra de tanto ir e voltar semanalmente. E aí eu tinha que escolher ou ficar no Rio ou ficar em São Paulo. Como aqui é maior, eu acabei me mudando para cá. Em 1990. Porém, em novembro de 1989, eu recebi um convite da produção do programa Terceira Visão, que passava na TV Gazeta com o apresentador Luiz Gasparetto, que eu conhecia, não pessoalmente, das revistas Planeta, que publicavam vários materiais da dona Elce de Bugurá, que ajudava ele divulgando o trabalho dele. E eu sabia do trabalho dele de pintura mediúnica. E o Luiz, como o grande comunicador que era, programa Terceira Visão, me convidaram um sábado à tarde ao vivo, cara. Meu Deus. Uma hora e pouca. Eu, Luiz e Gasparetto sentados. A gente conversou um pouquinho antes, e foi aquela afinidade, amizade. E o Luiz falando, Wagner, eu também tenho saída do corpo. Eu adoro o assunto. Que legal. E aí, batemos um papo. Até hoje, circula na internet esse programa, cara. Eu quero assistir depois. É só clicar, Wagner, Borges e Gasparetto vai te abrir esse programa. E ali, o papo foi muito legal, e depois a gente ficou conversando, e aí bateu aquela afinidade. Ele médium, é um médium, sabe? E ele, com mais idade que eu, já na área da comunicação. E aí, um ano seguinte, eu vim para São Paulo, em 1990. E aí, de vez em quando, em congresso e coisa, a gente se cruzava. Havia um amigo em comum, que era o Roque, que desencarnou bem precoce, em 1993, mais ou menos. E ele me levava lá no Caminheiros. Aí eu conheci o Irineu Gasparetto, a Ziba, naquela época, o Centro Lotado, as pinturas mediúnicas. O tempo foi passando, e aí o Luiz Gasparetto foi para a rádio na época mundial, que era na Consolação ainda, depois foi para a Paulista. E ele foi um dos precursores lá, dos programas. Lá ele acoplava o Calunga pela mediunidade. Maravilhoso, velho. E aí, todo o trabalho da vida e consciência, editor, e o trabalho dele de expansão. Quando foi em 1999, dez anos depois daquela entrevista, eu ganhei o convite para ir também fazer um programa chamado Viagem Espiritual, na rádio Vibe Mundial, que hoje é Vibe Mundial. Aí eu estou lá desde 1999, 25 anos. E foi lá na rádio, indo aos diversos programas, e tendo o meu próprio programa, que eu comecei a cruzar novamente com o Luiz Gasparetto. Mas encarnado? Não, encarnado. Não, em 1999 isso. E aí, cara, era aquela diversão. Do jeito que você falou, falei, meu Deus, será que ele estava vivo? A gente chegava, sentava-se no saguão da rádio, o Evaldo Ribeiro na época, o Luiz Gasparetto. E aí o Gasparetto, Wagner, conta uma piada daquelas. E aí era uma brincadeira. Aquelas risadas, ele contava uma também, né? E aí a gente se encontrava nos corredores da rádio e, ocasionalmente, em algum evento. O Luiz fazia eventos muito grandes. Eu me lembro uma vez, Lelê, tinha um evento no Anhembi, milhares de pessoas, né? E eu, na época, tinha vindo do Rio para cá, e era um evento que tinha vários estandes, tinha feira de produtos de livros, um monte de coisa. Eu fui lá para andar nas livrarias, assistir uma palestra ou outra. O Luiz iria fazer uma palestra de tarde. Eu estou andando lá na feira dos livros, e depois vem o Luiz andando com alguns assessores e uma multidão atrás dele. Meu Deus! O Luiz chegou para mim, engraçado. Ele falou, Wagner, me dá uma ajudinha. Eu falei, o que foi, cara? Estou sentindo uns pesos aqui nas costas, umas espetadas. Essa multidão me grudou aqui, uns espíritos estão me atacando. E eu estou bem empilhado aqui, eu preciso fazer a palestra. Me dá uma forcinha. Eu falei assim, Luiz, eu vou te dar uma ajudinha. Eu fui para o banheiro, fechei a porta do banheiro. Você imagina, botei a tampa no vaso, sentei. A gente faz cada uma. Cada uma. Quer dizer, você está trancado ali, o pessoal pensa que você está obrando. Você não está obrando. É, não é. Sentei, concentrei, comecei a dar um super passe. Um mentor chinês que me ajuda acoplou, e eu pensando no Luiz mandando aquela energia. Passou uns 15 minutos, eu saí dali. E o Luiz estava com uma risada no semblante, fala, Wagner, o que você fez? Que os caras que estavam me agarrando nessas entidades sumiram. Eu falei, cara, eu pedi ajuda a um mentor chinês, para te mandar energia, que bom que funcionou. Vai lá e arrasa na palestra. Ele falou, pô, Wagner, que legal. Sempre que eu estiver assim, eu vou pedir para você me dar um passe. Então, esses conhecimentos que a gente foi tendo, depois, o Luiz já na década de 2000, com o programa na RedeTV, eu fui lá nesse programa duas vezes também. Ah, era bem legal. Às vezes eu encontrava o Luiz ali no shopping paulista, no cinema, sábado à noite, cara. Ele com os amigos dele, eu com meus amigos, e aí era aquela coisa. Então, a gente sempre teve um respeito mútuo. Que maravilhoso. O Luiz gostava muito de mim, eu gostava muito dele, pelo trabalho dele. E o Luiz, muitas vezes, nos programas dele, falava muito de mim, na parte de saídas do corpo e tal. Então, havia essa afinidade, né? Depois, quando o Luiz passou por lá de lá, eu tive a chance de vê-lo por umas três vezes. Ah, que lindo. E aí, quando eu contei, achando que o pessoal ia ficar muito contente, um monte de gente achou que eu estava inventando, de que eu tinha visto o Gasparito, sem saber que a gente tinha esse histórico que eu estou contando agora. E nada mais normal do que um médio encontrar outro médio do lado de lá, cara. Naturalmente, isso. E ainda mais se havia já um conhecimento anterior, né? E o Luiz, hoje, pelo que ele me falou, o Luiz falou para mim que estava estudando a expansão da consciência. Bom, um cara com a mente como tinha, não vai ficar lacrado aqui. Ele falou para mim, meu negócio é estudar expansão da consciência. E é sensacional, amado. Porque assim, você assiste os vídeos dele, ou os áudios, ou podcasts, qualquer coisa? Cara, ele fala o que a gente está falando agora aqui, né? Quando eu falo a gente e eu, né? Vocês já são vanguardas, vocês estão ensinando para a gente o que é espiritualidade. Mas assim, quando a gente fala sobre um assunto, às vezes eu vou ouvir algum podcast dele, algum vídeo, alguma coisa, ele já falava aquilo da forma dele. Mas lá em 90, você fala, cara, que sensacional, né? Daquela forma mais austera e tudo mais. Mas as pessoas precisavam também. Eu acredito muito também, Wagner, que pessoas vão chegando em épocas distintas com falas que são necessárias para aquelas épocas. Eu acho que a energia que o Gasparito tinha naquela... Também seria necessário para hoje. Mas aquela energia que ele tinha, que talvez fosse um pouco mais austera, era importante para aquela época. As pessoas precisavam dar uma acordada. Sabe como se fosse um tabef na cara de consciência? Principalmente, ele é o trabalho com o Calunga. Muito direto. E o Luiz, o trabalho dele anterior, com a parte de psicopictografia, de pintura mediúnica, o que está por trás de um trabalho de pintura mediúnica? Mais importante do que a pintura. A ideia da imortalidade da consciência. Porque tem alguém do lado de lá passando para cá aquela pintura. Então, o pano de fundo da pintura mediúnica é suscitar a ideia de que a vida existe e ela continua se manifestando. Então, o trabalho do Luiz, durante uma época, foi trazer este conteúdo, mas ele não podia ficar fazendo aquilo a vida inteira. Ele tinha outras coisas a fazer. Então, na primeira etapa, o trabalho de psicopictografia, que ele viajou o mundo inteiro. O pano de fundo, a imortalidade da consciência. Depois, o Luiz, por necessidade própria, ele foi para os Estados Unidos, estudou. Eu sou amigo do Joca, que morou com o Luiz durante muitos anos. O Joca, às vezes, vai lá no meu espaço, no Ipiranga. O Joca está morando em São Paulo. E ele estudou muita coisa no movimento New Age americano e ele trouxe muito conteúdo e adaptou aí já para um trabalho de esclarecimento da consciência, que já não era tanta pintura, já era uma outra vibe, já era a década de 90 para adiante. Então, ele começou a fazer os eventos grandes dele, trabalhar com dança, com música, com expressões que desafogassem o emocional, o psíquico. Agora, por detrás de tudo isso, Luiz nunca deixou de ser sensitivo. Sempre sentiu um monte de coisa. via, mas como ele já não estava no trabalho mediúnico ostensivo, a preocupação dele agora era o despertar da consciência através dos conteúdos que ele estava passando, ele já não deixava ostensivo para o mundo, mas para ele, e ele me contou várias coisas. Luiz tinha saídas do corpo, tinha sintomas de presenças mediúnicas, ele continuou médium, mas esse trabalho passou a ser por baixo, enquanto que o trabalho principal, na segunda etapa de trabalho dele, a primeira que foi a pintura, era o trabalho de consciência, que foi o que ele passou a fazer.